Fala aí pessoal, beleza? Hoje com mais um vídeo era essa vez que eu tô no Point Blank Cara, mais um vídeo de Point Blank Essa vez que eu tô nesse mapinha clássico de Sniper Caraca, Trang Cup E mano, faz tempo que a gente joga Trang Cup E vamos que vamos aqui com essa Sniper Que eu não sei se eu ganhei downgame Ou se eu ganhei de evento Tô falando aqui a Tactic Elite T2 Mano, que louco, mano E já vamos que vamos aqui, ó Peraí Nossa, R1 tirou no cara Vamos lá, peraí, tamo aqui Meu Deus do céu, mano O cara desistiu Veio na feng, o arombado E eu fiquei latindo aqui, tem mongol Vamos lá, time Vamos aqui, vamos, clã Vou me vingar daquele cara primeiro Acho que bugou Nossa, o meu jogo travou, mano De novo na feng, mano, o arombado Ah, beleza, mano O cara tá matando todo mundo na feng Que esse cara mais é o que dá pra salto Toma aí no meio do seu peito aí, seu doente arombado Caralho, que bagulho é dano mesmo Vamos lá, o Kazuma tá nas costas Mano, meu time tá encurralado aqui, velho Peraí, mano Vamos jogar sério agora Vamos jogar sério agora Vamos jogar safe aqui Só fatiando e passando aqui, ó Tem cara aqui já ruxando aqui Vem, neguinhas Só abrindo aqui os picos aqui, ó Não tem ninguém, mano Cadê os caras? Um ali já Tem um brode aqui em cima, mano Erou Vamos lá, time Peraí, clã Vamos subir aqui Meu Deus, cara Não precisa estar um tiro, mano Com essa snipe, velho Por que, mano? Sai daqui, neguinha Peguei o cara que mata na faca, ó Vem, corre, rombado Ah, velho Erei, mano Onde é que tá o cara mirando ali, ó Meu Deus, mano Eu tô vivo, mano Vamos lá, time Mais um aqui, ó Erou Peguei mais um aqui Vamos lá Vamos lá, joga focado, clã Foco nessa snipe, mano Mais um aqui, mano Esse aqui é o cara que se mata na faca Marombado Vamos lá, time É agora, time, é a hora Já vi um aqui, ó Meu Deus, cara Eu tô mirando a meia hora O cara não vem Eu tiro a mira e o cara aparece Vem, neguinha Ali tem mais um, clã Vamos lá, clã É a hora, é a hora da verdade Tem alguém me tirando nas costas aqui Faleceu já Vamos que vamos Por aqui, pela direita Fátio passou Onde é que tem mais, ó Tem um ali, ó Na capa Meu Deus do céu É, mano Eu não acredito, mano Mais um Tiro não acerta um tiro Mano, essa snipe Agora que eu percebi O tiro dela é totalmente diferente Da She-Tech A bala dela varia pra caramba E eu não consegui Dar nenhum tiro, mano Olha o cara matando na faca Todo mundo, mano Viu lá, assalda, zoeira Assalda, doença Peguei mais um Ah, agora eu sei porque isso é mata faca Porque isso é ruim pra caralho, né De snipe, fusão Por isso você mata faca Tô arrombado Vamos que vamos, time Vamos jogando safe por aqui, ó O cara vai passar a linha, ó Vai passar a linha Vai passar a linha Vai passar a linha Já tem cara aqui nas costas Vamos por aqui Fatiando, passando É o bonde pesado Pegamos mais um Meu Deus do céu, mano Noi, pode ser isto Vamos por aqui já O cara já me vira ali Vamos pegar mais um Esse aqui é o cara que mata na faca, ó Vem, neguinha Vem na faca O bonde mata na faca Meu Deus, não é esse não É sim, cara Ele também mata na faca Esse arrombado Vamos lá, time Eu enchei a faca, mano Pinei no cara Pegamos mais um aqui Cara, eu tô gostando dessa sniper Ela não teca Eu achei que ia tecar tanto assim Mas ela não teca tanto Pelo que parece Ela não teca tanto, mano Seria ela uma nova Abarrant de pobre, mano Meu Deus do céu, mano É que eu não peguei a manha Do tiro dela ainda A bala dela não é igual Da Shade Tech Pelo que parece Dá uma variadinha Os tiros Mas vamos lá Vamos jogando com ela aqui Vamos ver o que dá Oh, cara Meu Deus, mano Eu atiri em cima do cara A bala não pega, velho Por que isso, mano? Vou ter que atirar parado, mano Vou ter que atirar com a mira cravada Pra ver se acerta o cara, mano Ah, meu Deus, cara Vamos lá, time Me ajuda, time do caralho Tá todo mundo saindo Tá todo mundo com conta Vocês tão vendo Tá todo mundo aqui, ó Patente de barro Patente de cimento Patente de cimento É porque tá todo mundo Criando conta nova, velho Pra ganhar item, velho Tá todo mundo criando conta nova Ou então tá logando Em conta antiga Fake, tá ligado Pra ganhar aqueles índices Que é um game que tá dando aí Que é por 30 dias Tem chefex, tem algo Então tá todo mundo Logando na sua conta Fakezinha Pra ganhar os ítems bolados Vamos lá, vamos lá 14 barra 7 com essa sniper Vou tentar melhorar Esse preguei Que dá uma bosta Já vamos virando aqui, ó Virando mais um aqui Aqui é o que mata na faca, né Seu arrombado Pega aí, ó Pega aí Mirar essa faca no seu cu Correu o Cadu Vai tomar no Cadu Cara, erou ali Correu de novo Correu mais um Erou No, calma ele Correu o tiro também Cara, eu só vou matar aquele cara Que tá me matando na faca Quem é ele? Acho que é esse daqui Não, não é esse daqui não Vou me matar na faca não Porque não é ele Tem mais um aqui Mais um aqui Nossa, que balita, mano Vamos lá, time Vamos lá, time Por aqui, ó Tem um cara aqui em cima Já vi ele, hein Esse aqui tá me matando na faca Esse aqui não Ele tem boina azul Ele tá com o personagem show Ele tá com a boina azul É aquele e-punk Só que não, mano Vou focar nele na faca, velho Ó, tá aqui Ele tá por aqui, hein Cadê ele? Tá aqui dentro, ó Pra se foder, hein É esse daqui? É esse daqui, não Ué É esse daqui, mano Ele não tá com o boina azul Ah, mano Eu fiquei com receio De ser ele ou não ser ele, velho Mas era esse arrombado mesmo Mais um aqui Mais um amigo meu Vamos, time Vamos, time 21 barra 9, clã Já vai pular a linha aparecendo Já tem mais um Nossa senhora Que bala que eu tomei Minha boca 22 barra 10 Vamos que vamos Não deu pra postar vídeo ontem Porque ontem tive que sair Então passou o dia todo fora Não deu pra postar vídeo Mas vamos tentar voltar Com a frente desse vídeo Todo dia no canal Já tem ele aqui na minha base Invadindo a minha base Caralho, mano Porra, Cadu Não mais comecei Meu Deus, Cadu Vou ter que comer Cara, Cadu tá mitando, mano Quase ele trebar a 9, hein Matando todo mundo Esse Cadu aí Começou a me matar agora também Esse arrombado Meu Deus, cara Não pode ser, mano Como estou errando Essas balitas, mano Como estou errando Essas balitas Vamos lá Vamos lá pra base dos caras, clã Vamos lá pra base dos neguinhos, clã Vamos por aqui Vamos todos de um, dois Meu Deus do céu Mirar parado isso eu não erro, mano Vou parar, mirar e atirar Ver se eu não erro, mano Ai, meu Deus Ai, meu Deus Peguei mais um Peguei mais um Vem, neguinha Pode vir Peguei mais um Vale sim Ó, mano Fiz um estrago bacana ali E vamos que vamos Já deixa o seu like No vídeo Se você curte os vídeos Se você curte A zoeira aqui nos vídeos As lives Então já deixa o seu like Fortalece pra caramba E ajuda e motiva também A postar mais vídeos Também é sempre delicioso É ver vários likes E um vídeo, cara Então deixa o seu likezinho E fortalece pra caramba O bonde do Etienne É meio bonde do Acre É nóis Do clã Vamos lá, brod Poxa vida, mano Vamos lá Tô 29 Vamos fazer 30 de frag aqui Tentar fazer 30 de frag Se os caras deixarem Pegamos mais um aqui Mais um aqui Herou Herou aí de novo Já vou furar por aqui, ó Já vou enganar ele Eu fingi que vou furar aqui, ó Na verdade... Ah, mano Caralho, que sangue louco é esse Na minha tela, mano Que viagem é essa, mano É aquela snipe lá do... Snipe do demônio, né Ah, decou, velho Aí não pode Aí é bom, né Nova barra de pobre avecano Meu Deus, cara Foi mal, brother Nem queria Meu Deus, mano Olha esse sangue na tela, velho Que louco, mano Vamos lá, time Vamos, time Quatro minutos ainda, clã Vamos tentar fazer um tagzinho Quem é esse cara que tá aqui, mano Quem é você? É você, Cadu Vi que eu não acerto, Cadu, mano Você tem um tiro nele Tecou, velho Ô, Cadu Na moral, hein, Cadu Herou Meu Deus, cara Vamos lá, time 32 barra 18, mano Tô morrendo pra caralho, mano Meu Deus, cara Olha quem passa o tiro, velho Não é impossível É isso, mano Vai pra onde, mano Meu Deus do céu, cara Não consigo mais tirar ninguém, mano Tenho que salvar meus amigos, cara Não consigo nem matar na faca mais, mano Desisto, velho Desisto de viver, mano Pelo amor de Deus, mano Deus meu, meu amigo Deus meu Vamos ver se eu tô tomando tiro, meu amigo Não posso ter Não é poder, nós meto o tiro Ainda bem que os caras também não acertam mesmo o tiro, mano É nós dois, tamo junto Ah, pelou pra faca, mano Nós tínhamos de sniper ali na moral, velho Vamos lá, time, vamos, time Salve, Diego Se você é inscrito, é nóis, pentelho Tamo junto, mano Galera, se pá, cara Eu vou abrir uma live hoje Na quarta-feira à noite, então Ah, eu vou até Bem lembrado, cara Eu vou até pedir uns cupons Pra o cara ir dar um game Ver se ele me manda pra me soltar nas lives Que eu não peguei desse mês Tá parado na base ali Não sei por que era isso Vamo lá, aqui lá pra fazer 40 de freg Dá pra fazer 40 de freg, hein Me tecou, faleci Vamo lá, vamo lá, vamo, 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 time Dá pra fazer 40, dá pra fazer 40 Não vai dar, não Não vai dar, não Faltam 3 kills pros caras Ou dá, né, cara Se eu der 2 pistol shots Ah, meu Deus, cara Aí fode, né, mano Tecando assim no peito, velho Falei o cara que tá Matei, meu barra E acabou o 37 barra 22 Com essa snipe Com a barra antes de pobre, mano Então é isso, galera Pra você gostar do vídeo Cara, se você gostou, já sabe Descrever seu like Fortalece pra caramba Que dê seu like Tamo junto Provavelmente vai ter live hoje Lá pela noite Então, confere lá a live É nóis Valeu, falou Fui, clã Fui, clã